Os dois sentidos da BR-381, próxima à cidade de São Gonçalo do Rio, abaixo, sentido a Belo Horizonte, foram interditados novamente, né? É, e de volta, né? Marcos, Lessa ao vivo, fala pra gente outros detalhes, né? Ô Marcos, a gente tem falado aqui essas operações no trecho aí, vão continuar. É o negócio da explosão das pedras, Marcos? Boa tarde pra você. Vamos continuar assim, Nico. Boa tarde pra você e pra todos que nos assistem. Essas interdições aconteceram, né? Começaram na semana passada, mais precisamente na quarta-feira, dia 24. E o motivo, a gente, né? Aproveita aqui a audiência do Balanço Geral e explica para o nosso público o motivo dessas interdições que estão ocorrendo na BR-381. É o seguinte, no quilômetro 379 da 381, no trevo de São Gonçalo do Rio, abaixo, está sendo realizado, Nico, o serviço de desmonte de rochas com o uso de explosivos, né? Esse é um serviço de melhoria da BR-381, esse serviço que a gente tanto almeja pra essa tão temida BR-381. E por medida de segurança, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, está interditando, né? Fazendo essas interdições nesse trecho da 381, em São Gonçalo do Rio, abaixo, por cerca de três horas. Amanhã, por exemplo, o Nico, dia 31, vai ter uma nova interdição nesse mesmo trecho. E vai começar entre uma hora e vai prolongar aí até as quatro, quatro e meia da tarde. Agora, pra quem está se programando, né? Seguir aqui do Vale do Aço para Belo Horizonte, a gente tem informado aqui os nossos noticiários pra pegar aí as rotas alternativas. No caso, é a MG120, que é entre Nova Era e Itabira. Chegando ali, né? No trevo de Itabira, o condutor deve pegar essa MG120, seguir para Itabira. Chegando em Itabira, deve pegar a MG434, que vai sair ali na altura do trevo da BR-381, perto de Bom Jesus do Amparo. Agora, Nico, é bom ressaltar aqui para o condutor que sai do Vale do Aço, sentido a Belo Horizonte, vai pegar aí essa rota alternativa. Essa MG120, ela é bastante perigosa, viu? O trecho ali tem curvas bastante acentuadas, não tem acostamento e é palco de constantes acidentes. Portanto, o motorista deve redobrar a tensão ao passar pela essa MG120, entre Nova Era e Itabira. E principalmente agora, nesse finalzinho de férias escolares de julho, estrada movimentada requer uma maior atenção. E lembrando aqui também para o nosso telespectador, que é o motorista que sai aqui do Vale do Aço para BH, outras interdições na BR-381, nesse trecho de São Gonçalo do Real Baixo, no quilômetro 379. Haverá outras interdições ao longo de agosto e vai se estender aí, Nico, até 13 de setembro. Vai dar numa sexta-feira. Portanto, muita atenção e requer também aí uma melhor programação para quem vai pegar a estrada aí entre o Vale do Aço e Belo Horizonte. Nico, eu volto com você. Tá dado o recado, só normaliza lá no dia 14 de setembro. Tá dado o recado aí, é muita paciência nas estradas aí, né, Marcos? Obrigado, Marcos Lessa e Rodney Ferreira.